Oi, oi minha gente, tô voltando com esse novo vídeo aqui pra vocês. Ontem tem chegado algumas pessoas novas aqui no meu canal, eu resolvi gravar esse vídeo. Principalmente pra aquelas pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha história, que tá chegando aqui agora no canal. Meu nome é Rosa Fernand, já tô aqui no YouTube já faz um tempo. E sim, eu sou uma menina trans. Já vou pedindo pra você se inscrever no meu canal, que é muito importante você se inscrever no meu canal, tá bom? Dá joinha no vídeo, tá bom? É muito importante também você dar joinha no vídeo, porque me ajuda muito. Vai lá no meu Instagram, eu, Rosa Fernand, porque a gente fica muito mais juntinho. Nem todas as vezes que a pessoa erra se denominando a você, nem todas as vezes que a pessoa não consegue muito entender o que você tá explicando, não é nem por maldade, é porque a pessoa não sabe. Então a gente tem que ensinar, a gente tem que falar, a gente tem que ser didática mesmo. Por mais que a gente esteja sendo redundante, repetindo várias vezes, eu sou do tio ensinado. Então, assim, o que é uma pessoa trans? Pra começar, a gente precisa entender o momento que a gente nasce. Essa definição de sexo vai definir também o nosso gênero. Pelo menos nesse momento. Se uma pessoa nasce com vagina, mulher. Se uma pessoa nasce com pênis, homem. Então, na verdade, essa característica primária vai definir o seu gênero. Seu gênero vai ser imposto a você. Não existe uma neutralidade nesse momento. Você já é menino, você já é menina. Nesse momento, o gênero, no caso, ele é imposto, ele é colocado. No caso de pessoas trans em geral, tem um momento da nossa vida, pode ser na infância, adolescência, qualquer momento da nossa vida, a gente não se identifica com esse gênero que foi imposto. Então a gente transcende. E quando a gente transcende, nós nos tornamos uma pessoa trans. O calor tá de matar aqui, gente. Nossa. Essa transcendência que a gente se coloca, né, acaba nos confortando muito, acaba nos fazendo muito bem pra nossa autoestima, pro nosso psicológico, pro nosso corpo como um todo. Você transcender aquele gênero ali que foi colocado no seu nascimento e ser o que você é. Tá aqui dentro da alma. Coloca pra fora. Algumas pessoas às vezes perguntam quando eu falo, né, cis, uma pessoa cis, uma pessoa trans. E é muito simples, a pessoa cis, cisgênera, a gente coloca como está dentro do sistema padrão. Vamos pensar assim, que cis vem de sistema. E o sistema padrão é, as pessoas se identificam com o seu gênero que foi colocado ali. Então essas pessoas são cis, cisgêneras. Então se uma pessoa perguntar pra você se você é cis, não fica com medo, diz que sim, caso você for, caso você não for uma pessoa trans, né? Assim, gente, às vezes enquanto uma menina trans é muito difícil pra mim, sabe? Porque eu nunca sei a reação dos outros quando eu vou falar. Também não sei se os outros percebem quando me vê passar. Isso é bem complicado e causa na gente um pouco de insegurança. A gente acaba tendo um psicológico mais abatido, né? Eu, pelo menos antes, saía bem mais do que saiu hoje. Hoje eu prefiro ficar mais em casa, hoje eu prefiro ser mais caseira e ficar me resguardando cada vez mais. Vou contar uma coisa aqui bem pessoal pra vocês. Outro dia eu tava no barzinho com minhas duas amigas. A gente tava lá, né, num barzinho, bebendo, me divertindo. E aí um boy tava do lado, assim, praticamente do lado, tava com mais dois amigos e começou a olhar pra mim, muito, muito, muito. E as minhas amigas perceberam e aí comentaram. E aí eu ia no banheiro, ele ficava olhando e tudo mais. E a gente começou a paquerar. Só que aí vem a dúvida, vem a dúvida, né? Será que ele percebeu? Será que ele não percebeu? Ele se levantou, foi até a mim. Me chamou pra ir até o carro dele, assim, tipo, tava na frente. A gente fica só atrás do carro dele e a gente começou a conversar e tudo mais. A gente se beijou. A gente se cariciou. Só que aí ele, né, perguntou se a gente poderia ir pra um outro lugar, né? Vocês já sabem. E aí eu falei que eu era uma mulher trans. Na hora ele desistiu, gente. Foi bem chato, foi bem constrangedor. Ele tentou ser carinhoso ao mesmo tempo, assim. Ele viu que eu fiquei mal. Porque a gente realmente fica mal. Mas ele não foi nenhum tipo... Ele não foi nenhum momento agressivo. Ele não foi nenhum momento... Porque também isso é o mínimo, né? Ele não foi nenhum momento grosso. Ou ficou frustrado. Ele só falou que eu era muito feminina. E disse que nunca tinha ficado. Ficou meio nervoso. E até aí tudo bem. A gente fica triste? Fica. Mas é bom que a pessoa também seja sincera. Eu não tô obrigando um homem nenhum a ficar comigo, tá bom? A mais uma coisa que eu faço é demonstrar. Porque demonstrar é o mínimo, né? Uma pessoa só vai ficar com você se você demonstrar. E bom, gente. Outra coisa também que eu queria falar muito nesse vídeo. É um pouco sobre a hipocrisia. Não no caso desse menino que eu conheci. Mas às vezes acontece isso. Eu tô em algum lugar e alguém pede pra me conhecer. Eu falo que eu sou uma menina trans. E aí o que acontece? Eles não ficam comigo em público. Eles preferem ficar comigo no sigilo. Justamente por conta do medo que as outras pessoas percebam. Principalmente se for num lugar perto da minha casa. Porque geralmente eu falo, moro por aqui, moro... Não moro por aqui. Então, isso é um pouco chato, né? Isso é um pouco difícil pra mim. Eu tenho aprendido cada vez mais a viver nesse universo. E acho que, na verdade, eu sempre soube de forma instintiva. Por isso que eu sempre falo assim pra mim, gente. Eu sou mulher duas vezes. Eu tive que reconhecer que eu era mulher. E hoje eu tenho que reafirmar que eu sou mulher. Todas as vezes. Em todos os lugares. Em todos os ambientes. Então, isso não quer dizer que eu seja mais mulher que outras mulheres sigam. Longe de mim. Não é essa a questão. Mas quando eu falo que eu sou mulher duas vezes, é justamente por isso. Porque a primeira, eu tive que me aceitar. Eu tive que colocar na minha cabeça que era isso. Ou não viver mais. E a segunda é o meu dia-a-dia. No meu dia-a-dia, eu tenho que sempre dizer. Eu tenho que sempre reafirmar. Eu tenho que ter muita segurança. Muito jogo de cintura. Pra poder ser quem eu sou. Eu fico muito feliz, assim, de ver que meu processo tá inspirando muitas de vocês. Fico realmente encantada quando eu vejo algumas histórias, assim, sabe? E eu realmente espero, gente, que com esse vídeo. Com os outros vídeos que eu vou gravar aqui sobre essa temática. Cada vez mais nós, mulheres trans, estejam nos espaços. Estejam nos lugares. Se tem qualquer dúvida sobre mim, né? Sobre a minha trajetória, eu recomendo você ver meus outros vídeos aqui. Ou me seguir lá no Instagram, que é eu, Rosa Fernand. Eu, Rosa Fernand. Segue lá. Tô sempre por lá, respondendo vocês. Dá joinha nesse vídeo, porque me ajuda bastante. Dá o joinha. E se inscreva no canal. Eu fico por aqui. Super beijo e até a próxima. Fuuu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma